Hoje nós iniciamos então aí uma série de reportagens especial justamente nesse dia 8 de março e hoje a gente começa falando do motoclube que é só para as mulheres. É muito legal e quem conta pra gente é a Carol Beguelini. Coragem. Força. Superação. Lugar de mulher é onde ela quiser. Esse é o lema do motoclube loucas, um motoclube composto por mulheres de todo o mundo que também atua em Três Lagoas com mulheres de todas as idades. E como surgiu esse grupo, a Aline Moraes, diretora nacional do Clube Loucas, conta pra gente. O Loucas surgiu através dos insanos MC, o maior motoclube hoje. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, eles são nossos padrinhos. E aí como nós, eu sou esposa de insano também, a gente sempre acompanhava os maridos, sempre dava suporte nas ações sociais. E aí a gente sempre quis ter o nosso colete, ter a nossa independência, a maioria pilota, tem as suas motos. E a gente sempre estava na garupa, a gente nunca podia acompanhar o bonde por essa situação. Daí o Jonathan, presidente dos insanos, ele decidiu em comum acordo com o Comando Mundial, fundar o Loucas MC, pra que a gente tivesse a oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho, ter a nossa independência. Foi assim que fundou os loucas, através dos insanos. A Aline é formada em biomedicina, mas não exerce a profissão. Toda sua dedicação é voltada para o motoclube e suas missões. E pra quem pensa que é só andar de moto e sentir o vento da liberdade na cara, está muito enganado. A gente faz ação social, ação emergencial, a gente atende entidade, independente de ter ajuda de órgãos públicos ou não, a gente atende as famílias em si, individuais, crianças, enfim, todo tipo de ação. E a Aline não faz esse trabalho todo sozinha. Ela conta com a ajuda de aproximadamente mil mulheres. Entre elas está a Érica. Apaixonada por moto desde os 15 anos, há um ano resolveu fazer parte do motoclube e há dois meses se tornou diretora regional. E agora ela cuida das loucas aqui em Tras Lagoas. Bom, eu sempre fui motoqueira, desde os 15 anos, né? Sempre fui. E eu, uns quatro anos atrás, sofri um pequeno acidente dentro da minha casa mesmo, onde eu quebrei umas costelas e eu fiquei meia traumatizada. Fiquei dois anos parada. Aí eu voltei, comprei uma moto e a Aline, né? Nossa diretora nacional, viu que eu voltei, que eu estava pilotando e me convidou para fazer parte do motoclube. E me explicou qual é a finalidade, como seria, né? Eu falei, como que funciona? Aí ela falou, a parte social, tudo, né? A parte de irmandade. E eu achei bacana e eu acabei entrando. É muito importante. A gente é uma irmandade. A gente é bem junto. A gente tenta resolver sempre um problema da outra. Sempre estamos conversando. As pessoas, quando precisam de ajuda, nos procuram. E a gente procura resolver, ajudar da melhor maneira possível. Todos que necessitam. E essa é a nossa função principal. Nosso objetivo principal é a ação social. Nós, lógico, né? Nós passeamos de moto, nós viajamos, nós nos encontramos, né? A gente tem a parte também do lazer. Mas o nosso foco, sem perder a ação social. Ser mulher não é nada fácil. Ser mulher, praticar uma atividade radical como essa e encarar os preconceitos, é mais difícil ainda. É preciso ter coragem, acreditar e se desafiar. É por isso que hoje eu decidi me desafiar também e aceitar dar uma voltinha com elas que são especialistas no assunto. Vamos lá? Apesar de toda a diversão, irmandade e as ações sociais feitas pelo grupo, elas precisam lidar com algo que, infelizmente, ainda existe quando se trata da atuação de mulheres em atividades radicais. O preconceito. Mas o Motoclube Loucas não se deixa levar por essas opiniões, não. Mas sim pela missão que elas devem entregar. Eu, assim, eu não ligo muito pro preconceito. Porque eu sempre fui motoqueira, sempre fui de viajar, sempre fui de ter moto grande, eu sempre... Pra mim, eu não sinto dificuldade nenhuma, né? A gente sai, a gente se diverte, as pessoas já estão vendo de outra forma, né? Porque antigamente, como disse a Aline, era o bando de badianeiro que saía pra zoar, que saía pra causar acidente, pra... Hoje não. Nós temos o RDI dentro do nosso grupo, que ele tem que ser... São normas, regras que tem que ser bem seguidas, senão você recebe punição ou você também é expulsa de dentro do nosso grupo, se você não cumprir tudo. Então, se torna uma coisa bem saudável, uma coisa muito boa de estar dentro dele. E para fazer parte do grupo Loucas, a única exigência é que seja maior de idade. Fora isso, todas são bem-vindas. E a dona Deolinda é um exemplo disso. Ela tem 71 anos e há sete meses faz parte do Motoclube. E sabe quem a influenciou? A filha, Érica Bertoletti. Eu, quando eu entrei, eu falei, mãe... Minha mãe falou, mas eu nunca andei de moto, eu não sei andar de moto, eu sei o que tem. Eu falei, não mãe, mas a senhora anda de carro mesmo, o importante é a ação social. Como a senhora gosta de fazer a ação social, a senhora sempre está presente, ajudando as pessoas, né? Então, seria uma ótima senhora entrar. E ela, numa boa, logo em seguida, um mês depois que eu entrei, ela já entrou também e está aí até hoje. É a nossa vovó, né? É a nossa idosa, né? Que a gente fala, mas ela é jovem, né? Da regional aqui, ela é a mais velha das loucas da nossa regional aqui. Desde que eu aposentei, eu faço parte de grupos filantrópicos. Então, eu sou apaixonada por isso, gosto, gosto do que faço. Há muitos anos, há 20 anos, eu faço parte. E, quando minha filha entrou, eu já era contra totalmente, porque eu não conhecia o que é... Quais os objetivos do Motoclube? Eu achava que era só passear de moto. Na verdade, não é. Tem a função social, que, assim, é muito gratificante. Cada uma que a gente faz, a gente aprende mais e é muito gratificante. E, como eu sempre gostei de fazer isso, eu sou muito família também, né? Então, eu acho que a família é a célula mãe da sociedade. Sem família, não existe sociedade. Então, eu resolvi entrar, até porque eu queria saber melhor. E, hoje, eu sou, assim, apaixonada, gosto. Dona Deolinda entrou e se apaixonou pela atividade. Tanto é que, hoje, não somente ela e a filha, mas até o maridão se tornou integrante do grupo Insanos, o motoclube masculino que ajudou a fundar o Motoclube Loucas. E, com isso, meu marido tornou-se Insanos e a gente faz o trabalho junto. E, com essa família toda? Família toda. Isso. Ah, é muito bom fazer parte. Esse é o Motoclube Loucas, sinônimo de parceria, irmandade e muita ação e aventura. E, para encerrar esta reportagem, vamos frisar o lema. Lugar de mulher, aonde ela quiser. Toca!